Bom dia, galera! Boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo o vídeo. Estamos saindo aqui hoje dessa cidade maravilhosa, que o nome está aqui atrás. A gente dormiu num camping ali municipal, muito bom. Cidade muito aconchegante, tá? E hoje o nosso destino, então, é Córdoba. E bora lá! Tchau, bom cliente! Tchau! 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 Vamos passar agora no túnel, aqui na divisa de Santa Fé e Paraná É um túnel maquiabatão subfluvial O valor ali da tarifa para veículo 150 pesos A gente já fez amizade aqui no Piedade Agora pessoal, agora A gente já fez amizade aqui no Piedade Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Colocando o nosso primeiro adesivinho aqui no posto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Presente de queijo. É tipo o nosso pastel, só que outro nome. Paramos aqui no posto, onde a gente colocou o nosso adesivinho. Tchau, tchau. É antes de Córdoba. Já são cinco e meia da tarde, vamos achar um camping aqui. Se for bonito o lugar, se a gente gostar, vamos ficar por aqui mesmo. Vai ser a noite aqui hoje. É uma cidade que não é muito grande, nem muito pequena. Acredito que vai ter um lugar bonito para nós ficarmos. Parece praia aqui, bem estilo praia. Tchau. 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 Galera, tudo sem capacete. Tudo liberado, um sem placa. Essa cidade aqui é roito, tem um balneário. Tá um calor aqui, tá todo mundo. Só de boa. Quintos metros. Tchau. Elas vendem uns artesanatos aí também pro sol. Zona camping. Banheiro. Camping, evite não sei o quê. É aqui, só que não tem como, né? Não tem. Um cachorro, daí não é fechado o lugar. É, não vai dar pra nós ficar. Pessoal, resolvemos não ficar naquele pedel lá, naquele arroito. E estamos chegando agora em Rio Primeiro, uma cidade que ficou a 40km de distância. Pessoal, agora são sete horas e sete horas e um, sete horas. E tomara que dê bom, ok? Tem um camping municipal, vamos ali olhar. Tomara que dê tudo certo. Porque já tá tarde, né? Mas vai dar sim, vai dar. Vai dar bom. Chegamos em Córdoba. Olha que lindo esse céu pra nos receber. Esse lindo pôr do sol. Agora são 8h25. Tudo deu errado hoje. No dois camping tem uma cidade diferente, tudo fechado. Sendo que no Averlândia, no aplicativo, eu dizia que tava tudo certo. Um perrenguinho, mas vai dar tudo certo. Duas es darker, mas vai dar tudo certo. Um perrenguinho, favasenio lá? Um perrenguinho, caindo que apareceu não vai pantal VI deasião? Também, se distinguiu aí na parede de parede Marta. Pessoal, chegamos em Córdoba, giramos, 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 giramos e não consegui achar hotel, essa cidade é gigante, o celular não funciona, a internet, quando a gente precisa, acho que é assim com todo mundo Meu Deus, o coração já começou a ficar acelerado, a gente ficou preocupado, porque já era 9 horas da noite, mas no fim deu tudo certo, a gente conseguiu um hotel, é o Hotel Itália E estamos aqui no quarto já, numa canseira infinita, hoje andamos 700km, estamos fazendo comida ainda agora Uma comidinha bem prática, o bar está acabado né, essa noite lá no camping, era muito bom o camping, mas tinha festa lá, e aqui na Argentina o horário das festas é diferente Começa 9 e meia em diante, e eles vão até tarde, é diferente lá do Brasil, que é igual nós, que é 7 e meia, 8 horas né, e não vai muito tarde Mas eles foram até as 4 da manhã, com música alta lá no camping, então hoje a gente vai descansar E aí E aí E aí Tchau.